Olá pessoal estamos no bairro do Mutange para mostrar para vocês como é que está o bairro do Mutange depois da Defesa Civil e a Justiça ter evacuado todo o pessoal desde 2018 que esse pessoal sofre e olha como é que estão as casas aqui todas abandonadas todas todas eu vou tentar chegar mais perto possível é para mostrar para vocês como é que está o bairro do Mutange para lá ninguém passa aqui uma escola pessoal escola totalmente abandonada para lá ninguém passa mais tá então aqui ó uma igreja abandonada para lá tá interditado e olha as casas como é que estão aqui ó ó e olha as casas todas abandonadas e os deslados e olha aí todas abandonadas esse é o bairro do Mutange fica próximo a mina 18 que afundou na verdade ela riu né eles falam a palavra colapsou para enganar os pobres que não sabem a palavra na verdade ela riu ela era subterrânea e toda a terra que tem em cima e toda a terra que tem em cima foi para baixo já que segundo as informações que a gente tem via televisão e via jornais é que a mina tem aproximadamente 2 mil metros de profundidade e um campo de futebol de diâmetro ou seja toda essa terra que estava acima disso aí colapsou ou seja a riu a riu essa é a palavra para todo mundo entender tanto aí a casa boas pessoal prédios completos foram interditados e aí já saímos do Mutange já estamos chegando no Pinheiro que é um outro bairro afetado alguma parte né do bairro do Pinheiro não sou não é toda não tá então tá aí e infelizmente é isso aí que a gente tá vendo aqui em Maceió olha pessoal é importante dizer viu não é Maceió que está afundando não viu não é Maceió são apenas cinco bairros que estão é interditados por causa de das 35 minas que a Blaskem explora desde 1970 olha lá pessoal desde 1970 são 40 anos são 40 anos mais de 40 anos de exploração e aí olha o que tá acontecendo e prédios que estavam sendo construídos claro né não vai poder mais né então eita poxa entrei numa contramão aqui mas ainda bem que eu refiz legal né bom já estamos chegando em terra firme vou desligar aqui a filmadora porque saímos do Mutange e Pinheiros vamos então não desligar esse é Maceió viu